Galera, é a treta do pastor que usou uma saudação nazista no momento do culto. Eita que isso deu o que falar, hein, gente. O ministério em que ele congrega acabou até se manifestando acerca. A pregação, galera, tinha acontecido normalmente como se nada tivesse acontecido, até cair na boca do povo que foi jogado na internet. E trata-se do pastor adventista Célio Longo. Mas, meus amigos, ele não fez isso em tom de honra. Na verdade, ele estava brincando, ele utilizou o termo nem Hitler em toda sua glória. E isso pegou muito mal. Além de fazer o tal símbolo lá com a mão erguida. A igreja adventista central de Cuiabá teve que emitir uma nota de esclarecimento sobre essa situação. Se eles concordam, se eles não concordam, como vocês já sabem. E eles esclareceram o seguinte. A igreja adventista do sétimo dia e suas instituições não compactuam com qualquer tipo de atos ou palavras, ainda que ditas em tom de ironia, que expressem ou indignem violência ou agressão contra pessoas. E ao saber de uma frase de um gesto de conotação naz usado por um de seus pastores, a administração local da igreja adventista adotou as medidas pertinentes, em conformidade com seus regulamentos. E eles finalizaram com a ideia geral do que a igreja prega. A denominação reforça seu amor ao próximo, seu relacionamento respeitoso com as comunidades judaicas ao redor do mundo, lamenta profundamente o episódio e pede desculpas pelo ocorrido. Galera, essa situação foi parar no G1. E diante disso, obviamente, eles precisaram de se manifestar, né? Só quero deixar claro, gente, aqui pra vocês, que esses tipos de manifestação são crimes dentro do nosso país. E boa parte do mundo, tá? Qual é a sua opinião? Você sabia dessa situação? Já aproveita já pra se manifestar aqui nos comentários e compartilhar com todos os seus amigos. Tamo junto!